Olá! Olá! Cô, querendo? Como é que você é? Eu não tenho nada de ver como é que você fica a minha irmã, mas que você não tem com isso. Ei! Não é que você está aqui. Você não tem nada de ver como é que você está aqui em casa. Eu não tenho nada de ver como é que você quer comprar. Você tem o que você quer. Você está no coche de brinquedo e não vai virar você. Não vai virar. Vai virar a gente. Este é meu filho, não vai virar. Ele não vai virar uma outra coisa que ele não vai virar. Ele não vai virar. Ele não vai virar. Você espera que você não se sente. Você tem que se pegue e se sente. Essa é a sua casa foi muito feliz. Eu não quero dizer nada. Você está escrito em casa. Essa é a sua vida é muito forte. Você está tudo bem? emhou! Não aconteceu muito! Como eles estavam ficando muito bem... com eles eu que ficassem... E que eles falavam! Vocês não falavam que era mãe? Vocês não falavam? Vocês quê eles falavam? Vocês não falavam? Vocês não falavam. Não, não, não... Eles falavam quanto era mãe? Vocês viravam é que era mãe? Vocês eram mamães? Vamos lá! Vocês caras o time de fazer... Eles são tão 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 bom! Quando eles ficarem aqui, eles ficarem mais não se matem-se. Então, não se tiverem mais não se tiverem mais não se tiverem. Vamos lá! Tchau! Oh, yes, yes. Mucha! Ei, achei-jei, bude. Achei-jei, bude. Achei-jei, bude. Achei-jei, bude. front. O. Achei-jei, achei-jei. She non s'vill gleichem. Ticka poker hoedare meno. Ano. Etoni, boile lavoro, nero ea italiani. E 쓰는 пут命, Esta obra é bem fácil. Ok, está bem. Eu vou dar uma olhada com a etrô. Vou dar uma olhada com um Placeira. Vou dar uma olhada com ele. Eu não perdi-me a mais. Você tem que fazer? Eu não perdi-me. Ok, ok. Olha! E aí! A CIDADE NO BRASIL ok não é demais não é não é não é é é é é é é é a a não é é é é é eles precisam de uma forma mais difícil de morrer Vá! e não é. A ??? não, não é. não, não é. são todos os outros pontos. eu virei hoje. e eu não vou falar. Eu sou meu filho. Vou falar. Vou falar sobre o almoço do nosso piano. Vou e a gente pra receber a tudo o que está aí. Vou fazer a gente... Vou ser a gente que vai ter suas estergens... Business era tambo? O que é isso? Não, não! Eu não sei se que a gente sabe, que possa correr. Sim! Tem você que se sentir. Muitas vezes as músicas, porque são os caras. Sim, eu para vos. Eu gostei. Eu estou com você. Alguém. Eu estou com mais amado pelo Ptero. Você já foi? Sim. Lama é a imagem. Que nada? Eu não perco essa conversa, não vai? Eu não perco essa conversa. Ah! Por que a gente que só usamos a grátis... É isso. Como é que a gente quer dizer? Ah, é isso que a gente quer dizer. Digo, vou falar por aqui. Se você quer dizer que a gente quer dizer, a gente quer dizer, a gente quer dizer que quer dizer. Ser que é isso. Ok, se você está aqui ou seja, a gente está bebendo isso, por isso acontece. Está fazendo uma coisa exa? Por isso não? você não gosta apertar um batalha porque tem que estar com aτηre você pode ter que ficar naAmora o que você olha eu sou um pai ele compreveu eu não sei eu que não sei eu sei ele não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu tenho eu tenho eu tenho eu não sei Você tem que ir ao conhecimento de casa? Não quer dizer que se você está trabalhando com você? Vocês estão aqui Aqui, mas... Aqui! Eu tenho salto com vocês! Eu fui à casa do mundo e fui embora Não vais vir? Não vamos lá Por aqui! Não, não. Clube! N парoma n'arrasão! Vamos ver sejam bem! Távamos iremos! Sim, não vou pegar um bairro! Vamos! Vamos! Vamos levar! Esse bairro é de férias! Tá vendo o bairro vamos ganhar! Ok, mas! Eu vou dar! Eu vou pegar o botão pra ir para cá! Beleza! Eu vou pegar o bairro, mire! Ok! Nós vamos pegar a sua bairro! Seu pastor? Seu pastor? O que você é? É isso? Você vai fazer uma boa coisa? Eu vou fazer uma boa coisa. E isso? Vamos lá. Isso é o serviço. Quando você está falando, nós vamos lá. Ele vai lá. Isso vai lá. Isso sempre faz o quê? As pessoas que não ajudam a fazer isso. Obrigado. Todos nós sabemos que a gente, porque o senhor não disse que conseguiu por aqui, mais o senhor senti, tem uma coisa me lembrou? O senhor,There você está aqui. Então, ela tinha que ter uma olhadura. Ah, aqui ela tinha que ter um aqui. Não, não era. Eu ia me arremessar. Eu posso ficar com o homem. Você vai ver se o homem espelha? Você vai estar com o homem espelha? Não sei. Você vai estar com as pessoas que estão aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como um homem espelha. Você vai ficar com as pessoas que estão aqui. Você vai ficar com os homens e os homens. Eu não sei. Eu vou dizer que agora eu vou fazer missão e eu vou fazer uma simples coisa. Eu vou dizer que agora eu vou fazer uns anos atrás. Já vai fazer isso eu vou fazer uns anos. E aquele que acontece, não vai ficar me concentrando. Não vai aprender mais. É uma mulher. Você tem que sair dejeitando. Isso é uma mulher. Você é uma mulher que você não vai conseguir. Eu não quero dizer que é o fã, o que é o fã, mas eu vou dizer que tem o chão. Eu não quero dizer que é o fã, mas eu vou dizer que é o fã, mas eu vou dizer que é o fã. Abre o chá, para a aderir a chá. Abre as chá. Deixe-me ver o que aconteceu. O que é isso? Deixe-me ver. Abre o chá. Abre o chá. Abre o chá. E o que você quer dizer? Eu tenho certeza que você vai passar. É um abraço. É um abraço. É um abraço. É um abraço. Não é um abraço. É um abraço. É um abraço. Outro O gotaßen Se transforma Não, 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 não. Eu não sei se não, não. O que é isso? Ah, sim, sim, sim. Eu não sei se não me lhe. Eu não sei se não me lhe. Ei. mas não é muito importante, não ainda não agradecer a todos os senhores, a gente tem um grande grupo que me lembra o que deve ter de ser um privado. Você não sabe se tem problema. A gente não sabe se lembrou, assim, que não tem problema para isso. Não, não, não tem o que fazer. Mano, é muito obrigado. Quem é? Por que você? O que é que você quer dizer? Isso é muito importante que você tenha assistido na verdade e então faz aamingar como eu tenha conseguido mesmo. Ainda talvez eu fico quando fico existe Maldita, eu tenho um jeito que você pode mudar E eles me falavam o Vigiliano do gnat que eu tive Maldita, em Maldita eu nunca me falava diese sim! Eu não vou falar disso só que eu vou falar eu vou falar Deixa eu esperar para ela Eu sei Eu sei que ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui E aí 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 Então E aí Eu vou fazer o quê? Te dei o meu filho, né? Não dá pra ouvir de mim. Eu não entro com a criação. Mas eles podem vir a vida em mim? Agora isso você ukou. Eu não pouca Vou clave. Ei! Quando você sai? É a história sem isso! Não há bilhão pra ele pra ele não ficaria com essa mulher. Se inscreve no canal e nos dias de hoje! Se inscreva no canal e no canal de inscreva-se! Diana. A gente vai comer. Você vai comer. É um pouco mais fácil. Eu vou comer. É. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou com medo. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Não, o que é isso aí? Não é isso aí? Eu estou com você aqui. – É bom eu. – Sim, foi alguma coisa? – É bom, eu já falo quando eu sou só anjo, – eu sinto que já fazia erros. – Que quer ada? – Eu não quero dizer isso, ela fria. – É que é assim? – Eu também me aburro, eu tenho sete, – não vou pensar em dire como a gente estava trabalhando, – a gente não sabe se divertir, – eu não sei se divertir o meu amor contra a vida, Amém tem com você. Por favor de você iránek a você mesmo. É isso aí, senhor? Por favor. É isso aí. Você não sabe quem susunhia! A bebida urna! A bebida leve! O meu domingo, o senhor não tem como redona carregando uma peその dia 19 para ser fe viaje. Você tem que vergonha de mais bilhete se gostar de você. Você tem que vergonha de mais bilhete. Ele não tem que vergonha de mais bilhete. Não, não tem que vergonha de mais bilhete. Ela é normal. O meu domingo é preso. Você também tem que vergonha de mais bilhete. Você tem que vergonha de mais bilhete. Não tem que vergonha de mais bilhete. O que é isso? Tchou! Tchou! Estas as pessoas estão aqui? Quem? Estas as pessoas estão aqui? Estas as pessoas estão aqui? Não! Estas as pessoas estão aqui? Não, não é. Não é isso. E não? Vamos lá, você recebe não disso. Você fala? Temos que eu não sei se não precisar de nós, o que pode ser o estiário que nós dizemos? Você não precisa dizer isso? Você deve ter isso para cá então ele? Quando você quer dizer que existe um homochoso, não existe um homo? Eu posso dizer que é um homo? Eu posso dizer que é um homo? Eu posso dizer que é um homo? E, Diana? Ele é uma女... Eu sou de mim e fala que não é? Então, você faz o homem que tem. Você consegue fazer isso. Você pode fazer isso mesmo com isso. Você consegue fazer isso mesmo com você? Não, você não pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo? Vamos com você.